Favoritos de junho no ar! Eu não sei se é junho não, eu tô errada, a gente já tá em junho É favoritos de maio, corta! Favoritos de maio no ar! Eu tô quase falando junho em todas as vezes Porque eu tô jurando que a gente já tá assim no final de junho, quase Eu sei que esse vídeo de favoritos demorou muito a sair Mas fica aí até o final, acompanha todas as coisas Porque tem muitos produtinhos muito legais Muitos produtinhos super diferentes, assim, que eu acho que eu nunca mostrei aqui pra vocês Então eu tô super animada pra mostrar E eu tava com muita saudade de sentar aqui pra gravar favoritos Pra gravar indicação de produtos, de coisas assim, de beleza Então deixa aqui embaixo também nos comentários se você quer ver algum vídeo assim Se você tá sentindo falta de algum vídeo desse tipo aqui no canal Porque eu quero muito gravar E é isso, não vou ficar falando muito, se não falo muito, vocês já me conhecem Então não esquece de deixar o seu like pra mim, que é super importante Compartilha esse vídeo com aquela sua amiga que ama produtinhos de beleza Que ama indicação de produtos E também não esquece de se inscrever aqui no canal Pra sempre acompanhar todas as novidades que tem por aqui Vamos começar, eu acho que eu tô caindo com essa cadeira, sabe? Que a minha cadeira é aquela cadeira que cai sozinha Na verdade não tem uma cadeira que cai sozinha, mas a minha tá com defeito e cai Vou começar com um produto de cabelo Eu tenho três produtos aqui pra falar pra vocês Que são produtos assim, tão tão baratinhos, baratinhos, mas assim Que vale super a pena Eu fiz um vídeo um pouco recente aqui no canal Que eu falava pra vocês de cuidados com cabelo pro loiro E tem alguns produtinhos aqui que, assim, a gente se arrepende de não ter mostrado no vídeo Mas a gente não conhecia o produto, então não tem como julgar, não é mesmo? Esse produto aqui, ele se chama Blonde Fear Cool Ele é da L'Oreal Professional E, gente, sério, sério Eu tô apaixonada por esse shampoo No nível Eu já tava sentindo que meu cabelo tava muito amarelado E eu acho que é por causa de um shampoo que eu tava usando Que era específico pra loiro Mas ele tinha uma pigmentação, assim, mais amarelada E o meu cabelo tava muito dourado Muito, muito, muito E eu não gosto do meu cabelo no tom dourado Eu prefiro meu cabelo nesse tom, assim, um pouquinho mais frio mesmo, sabe? E aí eu comecei a usar esse shampoo aqui E da primeira vez que eu usei esse shampoo No dia seguinte, todo mundo tava perguntando se eu tinha pintado o cabelo Se eu tinha pintado mais o cabelo Na verdade, não Foi só um shampoo desamarelador que eu passei Eu não uso ele todos os dias e nem todas as vezes que eu lavo o cabelo Eu tô usando uma vez por semana Normalmente, aos fins de semana, quando eu lavo o cabelo E eu tô usando, assim, nessa frequência nesse último mês Porque eu tava sentindo meu cabelo muito amarelo Mas eu acho que dá pra você ir usando de 15 em 15 Uma vez por mês Dependendo da necessidade E da distância que você pintou o cabelo, né? Normalmente, quando a gente pinta o cabelo, ele não fica amarelo tão fácil E aí, gente? O próximo produto é essa máscara aqui da Kerastase Ela chama Reflection Mask Chromatic System Cutpture Advanced Não sei, tô inventando Essa máscara aqui, ela também é meio que pra cabelos coloridos Ela diz que ajuda aos fios a brilharem É basicamente assim a descrição, ó Faz a luz refletir, revelando o brilho dos fios coloridos Então ela é uma máscara para cabelos coloridos E pra refletir, pra dar brilho e vida pra esses cabelos Que normalmente são um pouquinho mais prejudicados, né? E eu realmente sinto isso Eu não sinto que ela é uma máscara, assim, super hidratante Ou super nutridora Ou que você sente que é reparadora A ponto do seu cabelo não ficar tão bonito, sabe? Que eu sinto isso um pouco com máscara de reparação Eu acho que ela é uma máscara que você sente que tá recuperando os fios E realmente dá esse movimento bonito Essa vitalidade bonita pros fios, sabe? O próximo produto é um produto de uma linha De uma... De um portfólio Que eu já mostrei aqui pra vocês Pode ser isso Que é essa ampola da Vichy Eu tava um pouco descrença nessa ampola verdinha Porque eu achei, tipo, ai, reequilibrante Eu fiquei meio, tipo, ai... Tá bom, vai, vou testar E aqui diz que ela reequilibra o cabelo E hidrata sem pesar Eu amei Eu amei É muito, muito, muito boa Eu acho que é exatamente essa descrição que ele dá Ela dá uma leveza pro cabelo E ao mesmo tempo você sente que hidrata Não fica aquela coisa, assim, super pesada, sabe? Os fios ficam soltos Ficam bonitos Ficam brilhosos Então, assim, no final de semana eu passava a máscara Que eu não tinha mais tempo E durante a semana que eu não tinha muito tempo de lavar o cabelo Eu usava e uso essa máscara aqui Rapidinho no banho, sabe? Quando eu tô me saboando Eu deixo ela agindo ali durante dois ou três minutinhos Tenho um produto de pele pra falar pra vocês Eu sei que eu quase não falo de produto de pele, assim, de pele, sabe? Tipo, pele e corpo Eu amo cuidar do rosto Mas quando se trata de corpo Eu sou muito preguiçosa Eu sou muito preguiçosa pra passar hidratante Pra passar qualquer coisa no corpo E aí eu descobri essa loção aqui da Cera V E eu não tinha entendido muito bem pra que ela servia E eu comecei a usar de uma forma errada Eu achei que fosse um hidratante E eu comecei a passar ela depois do banho Sem ler, né? Aquelas loucas blogueiras super como Arrasando da blogueirice Comecei a usar ele depois que eu saí do banho E comecei a perceber que minha pele tava meio branca E aí quando eu fui ler a descrição É porque é uma loção de limpeza E o negócio tá gigantesco aqui na frente Tipo, loção de limpeza hidratante E a pessoa que tava passando como hidratante Ele não se determina sabonete Então eu não uso só ele quando eu vou tomar banho Eu passo todo o sabonete e depois eu passo esse produto de segunda parte, sabe? Diz aqui Limpe, hidrata e ajuda a restaurar a barreira protetora da pele, do corpo e do rosto Você pode usar ele no rosto também Eu não testei usar no rosto Porque eu tenho super medo que minha pele é oleosa Mas assim, me conta aqui embaixo se você testou E se não deu ruim, se sua pele é oleosa Se tá tudo certo com você Uma das coisas que eu não gosto E eu não tenho paciência de usar, por exemplo, hidratante É sentir a forma pegajosa, assim, sabe? E por outro lado, eu tenho preguiça de passar alguma coisa depois que eu já me sequei e tudo mais Quando eu tô ali no banho, eu tô ali no banho já Tenho que esperar a máscara fazer efeito A um polo fazer efeito Então eu amei Se você também não gosta Se você tem preguiça Se você não gosta da textura hidratante Tá por aí tentando achar alguma coisa, alguma solução Eu indico muito Eu gostei muito disso Eu tenho usado sempre Principalmente agora no outono, no inverno Que eu sinto a minha pele muito mais ressecada, né? Próxima coisa é um perfume Eu já falei dele aqui pra vocês Mas tinha um tempo que eu não usava ele Eu deixei ele meio que aposentado no meu armário, sabe? Mas eu sou uma pessoa muito de fases de perfume A cada mês eu tô com o perfume favorito Principalmente de acordo com a estação, sabe? É muito louco isso Mas eu tenho um perfume que eu gosto muito de usar no verão Eu tenho um perfume que eu gosto muito de usar no inverno E esse aqui, aparentemente, é o meu perfume do outono Porque eu tô muito louca nele Eu tô usando ele todos os dias, assim Pra sair, pra ir trabalhar, pra ir pra faculdade Enfim, pra viver a vida de maneira geral Ele chama Poison Girl Esse aqui é What's the Toilet? Tem várias versões do Poison da Dior Ele é super famoso Esse aqui, ele é um pouquinho mais vermelho Tem um pouquinho mais rosa E aí vai mudando realmente de acordo com a classificação dele Com a especificidade Especificidade Dele E ele é muito, 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 muito bom Eu acho que ele é um perfume, assim, um pouquinho mais forte Por isso que eu tô gostando de usar muito ele no outono, sabe? Ele é um pouquinho mais fechado Eu gosto de perfume doce Exatamente esse tipo de perfume doce Que é um perfume doce fechado Não é um perfume doce, muito, muito, muito doce, assim, sabe? Muito cítrico Eu não gosto de perfume cítrico Esse aqui não tem nada de cítrico Ele é bem fechado E ao mesmo tempo tem umas notas, assim, florais Enfim, é muito, muito, muito cheiroso Ele já padeceu aqui no canal várias vezes Mas tinha um tempasso que eu não... Tempasso? Mas tinha um tempão que eu não usava Então... Amando, amei, amei Maravilhoso E o próximo produto É o único produtinho de make Que eu tenho pra mostrar pra vocês Mas é um produto que eu comecei a testar aqui no canal E desde então eu tenho usado muito ele Que é esse iluminador aqui da NYX Eu sei que a NYX já saiu aqui do Brasil Mas eu acho que vale a pena falar Porque pode ser que você esteja viajando Pode ser que você encontre alguém que revenda a NYX Enfim Ele chama Born to Glow E ele é muito, muito, muito igual Ao meu iluminador da Benefit Espera, que eu vou pegar pra mostrar pra vocês, assim De quanto é igual De como é igual Ó, eles têm a mesma tonalidade E a textura é muito, 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 muito igual Eu vou passar um pouquinho aqui E eu vou pingar um pouquinho do outro pra vocês verem E eu acho que o da NYX Ele tem mais brilho Olha isso Eles são idênticos Eu já acabei de descobrir um dupe, assim, da vida E aí se você espalha os dois juntos, ó Vai ficar uma super mistura brilhosa Mas eles têm o mesmo fundo, assim, mais rosadinho Tá vendo? Ele fica com o fundo mais rosado Esbranquiçado no rosto Eu tô até, inclusive, com ele hoje E ele tem um brilho sutil Ao mesmo tempo que ele tem um brilho bonito Ele serve perfeitamente Desde você ir viver a vida durante o dia No dia a dia Até pra sair E uma das coisas que eu mais gostei nesse produto Que o da Benefit Eu sinto um pouquinho de falta É que ele seca muito rápido Muito, muito, muito rápido Então você não precisa ficar esperando muito tempo ele secar E com certeza ele é muito baratinho Porque eu paguei super baratinho nele aqui Quando a NYX ainda tava aqui no Brasil Então vale a pena você procurar Se você for viajar e ir pra gringa E é isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Eu demorei, tardei Mas não falei Estou aqui pra gravar Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like pra mim Que é super importante Não esquece de se inscrever aqui no canal Pra sempre ver conteúdos como esse Eu espero que as frequências de vídeo aqui no canal Só aumentem Eu gravei um vídeo aqui Explicando pra vocês O porquê do meu sumiço Da minha demora Pra entregar os vídeos pra vocês Então eu vou deixar aqui nos créditos Pra se você quiser saber Um pouquinho mais Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado Se você tiver sugestão de vídeo Deixa aqui embaixo Que eu vou amar saber E a gente se vê nos próximos vídeos Até lá